E vamos lá para mais um vídeo nesse tempo de quarentena. Gente, o que eu proponho para vocês hoje é que a gente dê uma olhadinha numa pesquisa que saiu no Le Figaro no dia 11 de março. E é uma pesquisa bem interessante, dá para a gente trabalhar bastante coisa dentro dela, mas a gente vai ter que sempre ter essa visão que ela já está meio antiga, tá? Como ela foi do dia 11, deixa eu ver, 11 mesmo? É, 11 de março. Então, ela já está um pouquinho antiga, mas mesmo assim dá para a gente ter umas sacadas interessantes conversando sobre ela. Olha, eu estou aqui com o meu iPad, não sei se dá para vocês verem. Eu estou com a pesquisa em francês, então quem me segue aqui porque gosta da língua francesa e que fala francês vai poder ir lá na internet e ver a pesquisa inteira. Porque aqui a gente vai dar uma pinceladinha rápida em cada um dos itens dela. Porque é uma pesquisa que se chama assim em francês, Les 7 familles de français face ao coronavírus. Em português seria algo como 7 tipos de francês face ao coronavírus. Então, eles vão analisar as personalidades dos franceses e vão enquadrá-los em 7 tipos diferentes. A gente vai falando cada um deles, vocês vão tentando aí ver em qual que vocês se encaixam, tá? Qual tipo que é o de vocês. Alguns tipos, eu vou ser bem sincera para vocês, esse primeiro aqui, por exemplo. O primeiro seria lepano, os paranoicos. Então, fala... Cadê meu óculos? Preciso do óculos para enxergar aqui. Eles falam que o tipo paranoico é aquele que, assim, deu um espirrinho, uma tossidinha do lado dele e ele já sai voando, correndo. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem que levar em conta que já tem mais de 20 dias essa pesquisa, né? Então, assim, tá desatualizado. Hoje em dia, quem que se não espirrar alguém do seu lado ou tossir, você não vai sair correndo, né? Todo mundo querendo se precaver e a gente tem mesmo é que se cuidar, né? E o tipo 2 seriam os higienistas. Os higienistas, em português, les higienistes. Seria aquelas pessoas que são super cuidadosas com a higiene, né? Então, seria tipo assim, os higiênicos, mais ou menos. Mas, aquela coisa exagerada, que lava a mão muito mais do que precisa, que não sai de casa sem um álcool gel. Então, também um pouquinho defasado aqui, porque, lógico, hoje em dia ninguém sai de casa sem um álcool gel na bolsa, né? E tem mais a que fazer assim mesmo. Mas, é aquele que passa do limite, sabe? E essa categoria, eles começam falando que seria das crianças, que ficavam perguntando Ai, quando é que a gente vai finalmente não ter mais aula e poder ficar em casa? Aqui, ó. Então, eles queriam saber quando que ia fechar a escola e poder ficar em casa e tal. Mas, aí, uma coisinha até ingênua, bonitinha. Mas, muito mais nocivo aqui, entre os oportunistas, são aqueles que aumentam o preço do álcool gel, que roubam as máscaras dos hospitais, né? Aquele tipo que, eu, sinceramente, nem poria o nome aqui de oportunista. Eu poria o nome de outra coisa. Mas, não é hoje que vocês vão me ver falar um palavrão neste canal. Vamos para a categoria 4, que é dos indiferentes. Les Andes Ferrand. Então, é aquele, assim, que fala Mas, eu não tenho sintoma, eu não estou malade, eu trabalho da minha casa, eu não posso estar contaminado. E eles falam que os indiferentes, eles são pouco informados e inconscientes. E aqui, eles incluem aqueles poucos jovens, espero que sejam poucos, que, sabendo que não fazem parte do grupo de risco, Não se engajam nesse movimento solidário do isolamento social. A categoria 5, é a dos exaltados. Les exaltei. E nesse, eu me reconheço, viu? Hum, será que você também vai se reconhecer? Porque, olha aqui, eles falaram que a primeira característica deste grupo é de que acumulou compras no caso de ficarmos na penúria. Gente, eu vexatoriamente reconheço que eu fiz o meu estoque aqui em casa, viu? Então, a gente sabe que não vai faltar e que não precisa ter pânico, não precisa comprar. Mas, é que hora que você chega lá no supermercado, vê tudo ficando vazio e todo mundo fazendo, Erroneamente, a gente acaba indo, né? Não é fácil, é uma situação difícil, né? Talvez muitos tenham se enquadrado nesse grupo agora. Eles falam também que esse grupo dos exaltados, ele deixou de usar o metrô para ir para o trabalho. Lembrem-se que essa pesquisa já está meio desatualizada, mais de 20 dias atrás. Então, de lá para cá, a gente foi entendendo muito mais dessa doença e tomando outras medidas mais severas, né? Hum, o que mais? E que nutre um pessimismo, os exaltados. Aí, vamos para o próximo grupo, que seria dos reclamões. Esses seriam aqueles que fizeram um alarido, uma confusão, falando que esse vírus, o máximo que eles poderiam causar seria uma gripezinha. E esse grupo, eles, na pesquisa, eles falam que, cinicamente, eles reconhecem que as pessoas mais velhas estariam em perigo. E que eles, então, estão fora dessa. Esse vírus não me atinge. E que eles falariam... Vocês reconhecem, gente? Alguém nesse grupo? Hum, eu, sinceramente, eu acho que esse grupo aí, o dos reclamões, eu não daria esse nome, não. É curioso que quanto mais medo a gente tem, mais pânico a gente tem, angústia e, às vezes, uma relação de desamparo pleno com essa coisa inédita, que é o risco de morrer, adoecer, se contaminar, empobrecer, perder pessoas, perder coisas, a perda, né? Quanto maior o nosso medo diante disso, a nossa angústia de perder as bases, perder a rotina, perder tudo, mais a gente usa um mecanismo de defesa que é profundamente primário e que ele consiste em você negar tudo isso que você mais teme. Então, quanto mais você acredita, mais você diz que não acredita. Vamos para o grupo 7. E o último. O grupo 7 seria o dos filósofos. Aí eles falam que os filósofos, eles têm a devise do filósofo, seria a devise é lema, tá? O lema do filósofo seria refletir por ne pa panique, refletir para não panicar. E que o filósofo seria aquele que daria distância, pegaria um afastamento da situação, para, analisando ela, encontrar um sentido e dar as consequências da epidemia. Então, é aquele que vai ver, pô, está acontecendo tudo isso, mas olha só o ar lá na China, como melhorou o ar da China, olha a natureza, como parece que está agradecida com esse tempo que a gente deu. Também é aquele que vai ler o A Peste, o livro A Peste, de Albert Camus. Diz que disparou, né, agora com essa pandemia, esse livro A Peste, do Camus. Eu não li, eu só li do Camus, o estrangeiro, que aliás eu não li não. Eu escutei um audiovídeo, fica, audiobook, fica a dica aí para vocês, que lá no YouTube tem o audiobook do estrangeiro. E aí, gente, qual categoria que vocês entraram? Eu, para ser bem sincera com vocês, eu também tentei ali me encaixar em ver qual que eu entraria, né? Teve algumas categorias que eu passei direto, e teve algumas, não foi só uma não, sabe? Foram várias que eu fui pondo um pezinho dentro dela, em algumas eu ponho um pezinho mais profundo, no outro um pezinho mais leve. Mas várias categorias eu dei uma entradinha mesmo. Mas, na verdade, eu acho que ficou faltando uma categoria aí. Eu acrescentaria a categoria que talvez eu fosse chamar de os espiritualizados, vamos dizer. No sentido bem amplo, talvez a gente pudesse até dar um outro termo para essa categoria, mas quando eu falo espiritualizado, seria no sentido, assim, bem amplo. Qualquer religião poderia estar aí dentro, mas, assim, no sentido que, a espiritualidade seria você se conectar com algo maior do que você. Então, para as pessoas nessa categoria, elas sabem que o que a gente está passando agora é um despertar espiritual, que tudo que está acontecendo é para a gente adquirir mais consciência e de pôr mais luz no que realmente importa. E talvez a diferença entre o filósofo e o espiritualista, não que o filósofo não possa ter essa visão mais espiritualista, tá? Também pode ter, sim. Mas nem todos os filósofos acreditam nessa conexão do ser humano com algo que transcende, com algo que seja maior do que ele. Mas eu diria que a diferença básica dessas duas categorias seria, enquanto para os filósofos a pesquisa classificou como aqueles que dariam uma distância para entender melhor as consequências desse problema, para poder analisá-lo, o espiritualista, ele daria, ao invés de dar distância, ele daria a altura do problema. Porque a altura permite um melhor discernimento, um discernimento diferente da distância. Que nem quando tem um engarrafamento no Tietê, por exemplo. Tem um acidente, um engarrafamento. Se você pegar a distância, mesmo com o binóculo, você não vai conseguir ver direito o que está acontecendo ali. O que permite maior discernimento da situação é pegar a altura. Então é por isso que eles enviam um helicóptero lá no local do acidente. Porque é ele que tem uma visão mais ampla e entende melhor o que está acontecendo. Aí, lá de cima, observando essa situação, que aconteceria a coisa mais linda e mais importante de tudo isso. Que seria a gente ter essa visão de que todos somos um. Essa visão unicista do mundo, né? E eu acho que os espiritualistas, eles teriam essa ideia de que essa pandemia que a gente está passando agora seria como um momento de detox. Um momento de detox para a gente chegar à humanidade muito melhor. Então é isso, para pôr luz no que realmente importa. Eu acabei de inventar essa nova categoria. E vocês, você acha que faltou alguma categoria para você poder se enquadrar? Você conhece alguém? Eu acho que todos nós conhecemos. Pelo menos uma pessoa que dá para entrar em cada uma dessas categorias, né? Me contem, me contem aí nos comentários. Quero saber o que vocês acharam dessa pesquisa. Quem quiser ver ela inteirinha, passa lá no Le Figarro do dia 11 de março. Gente, se gostaram desse vídeo, não me esqueçam de deixar um like, tá bom? Se você ainda não for inscrito nesse canal, também aproveita para fazer agora. Um grande beijo. Fiquem bem. Fiquem em casa. Isolamento social é o melhor meio da gente conter essa pandemia. E vambora. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Fiquem bem. Tchau. Aviantou.